Gepetto é um marceneiro talentoso e a sua criação perfeita era um boneco chamado Pinóquio. Uma noite Gepetto pediu às estrelas um filho gentil e amoroso como Pinóquio. Então a fada azul apareceu e deu vida ao boneco. Ela pediu que o grilo falante o acompanhasse e disse que se Pinóquio se comportasse bem, ela o transformaria em um menino de verdade. Gepetto ficou muito feliz e matriculou Pinóquio na escola. No primeiro dia de aula, ele conheceu Gideão, um gato, e João Néstor, uma raposa. Eles ficaram intrigados com o boneco falante e decidiram vendê-lo ao circo. Imediatamente o dono do circo fez o boneco se apresentar à plateia e jogou muitas moedas de ouro. Dias depois, Pinóquio disse ao dono do circo que queria voltar para casa, mas o dono do circo o prendeu em uma gaiola. Ele chorou muito e a fada azul apareceu. Ela perguntou o que tinha acontecido e Pinóquio mentiu. Nesse momento, seu nariz cresceu. Assustado, ele prometeu que nunca mais mentiria a fada azul. E o ajudou. Pinóquio encontrou novamente Gideão e João Néstor. Dessa vez, eles ofereceram uma viagem a um lugar muito divertido. Pinóquio aceitou. O boneco subiu em uma carroça puxada por burros e conheceu um garoto chamado Espuleta. Tudo ia bem, até que o cocheiro disse que todos seriam transformados em burros. Com a ajuda do grilo, Pinóquio conseguiu fugir. Mas quando chegou em casa, descobriu que seu pai tinha sido engolido por uma baleia. Ele e o grilo falante foram até a praia e conseguiram entrar na boca da baleia. Depois de bolarem o plano, eles conseguiram escapar. Gepetto estava muito cansado. Por isso, Pinóquio o ajudou a nadar até a areia. Quando ele acordou, viu que o menino estava caído no chão. E o levou para casa. Como o Pinóquio havia se comportado e demonstrado amor por seu pai, a fada azul apareceu e o transformou em um menino de verdade. Gepetto não cabia em si de tanta felicidade. Aliás, esse final é bem melhor que o live action da Disney. Um cocô. Que final ruim. Deplorável, pessoal. Muito ruim. Acaba a infância de vocês. Não assistam esse live action. Perca de tempo.